Olha amigos, nós estamos aqui em frente a uma clínica de bronzeamento natural aqui em Caicó para a gente conversar com a proprietária que é profissional nesta área para a gente discutir exatamente sobre essa questão que envolve os inúmeros casos de bronzeamento artificial com clínicas clandestinas que acabaram mutilando destruindo a vida de pessoas que tiveram seus corpos queimados se é a palavra certa, nesses bronzeamentos artificiais no Brasil é comum isso acontecer a pergunta é, será que em Caicó tem esse tipo de procedimento pessoas trabalhando na clandestinidade pondo essas pessoas em risco no sentido de que elas tentem uma pele mais bonita o corpo melhor e acabam tendo queimaduras pelo corpo com esse bronzeamento artificial olha só, estamos aqui em frente a essa clínica Delicata, que é um centro de bronzeamento natural e estética e nós vamos conversar aqui com a proprietária que é profissional nesta área e ouvir dela uma avaliação sobre essa discussão a nossa reportagem já se encontra aqui no interior da clínica estética Delicata aqui em Caicó, localizada inclusive aqui na saída de Caicó para a cidade de Jardim do Ceridó casos de pessoas vítimas de queimaduras no Rio Grande do Norte, no Brasil já foram registradas nos chamados bronzeamento natural ou artificial qual a diferença do bronzeamento natural para o artificial? quais os riscos, os cuidados que a mulher tem que fazer? para isso vamos conversar com a Maria Tereza da Delicata que gentilmente recebeu nossa reportagem procuramos aqui a Delicata porque nós sabemos que é uma empresa legalizada e funciona aqui em Caicó principalmente dizer que é um prazer ter aqui no nosso programa, na reportagem, na TV União é o prazer é meu em receber vocês e ter essa oportunidade de esclarecer as dúvidas que muitas mulheres têm como é que a empresa vem acompanhando a empresa que é uma empresa séria dedicada ao bronzeamento natural esses casos acontecem no Brasil de clínicas clandestinas de pessoas vítimas até mutiladas com lesão corporal, queimadas com produtos químicos usados de forma enganosa de forma errônea olha Cardoso, infelizmente a gente está vendo muitos casos de queimaduras mulheres que estão indo para o hospital teve a situação de Jatai que aconteceu em Goiânia e até aqui mesmo no Rio Grande do Norte a gente já acompanha, tem acompanhado vários casos pelo fato de a pessoa não procurar um lugar apropriado que é isso que acontece a mulher não tem aquele cuidado de procurar o lugar correto para fazer no caso o bronzeamento o procedimento correto e aí infelizmente realmente isso está acontecendo como é que a mulher, ela fica sabendo mais ou menos, observando e chegando no local que a coisa não é legal que a coisa parece meio estranha quais as dicas que você passa para essa mulher que está pensando em mudar a cor do seu corpo através do bronzeamento? olha, o bronzeamento é um procedimento hoje muito usado e os cuidados que a mulher tem que ter para ficar realmente bonita com a pele bronzeada, ela precisa saber se a profissional, ela é qualificada ela precisa se certificar se a profissional é qualificada para fazer esse tipo de trabalho tem que observar o local o estabelecimento se o estabelecimento tem estrutura para fazer o bronzeamento então isso é uma das dicas muito importantes verificar se a profissional tem qualificação para isso se é certificada para isso entendeu? porque o bronzeamento não é só colocar no sol muita gente acha que é só ir para o sol e a gente tem que ter muito cuidado com isso porque é um passo a passo com, no caso o produto correto tem que usar um produto correto tem que ter uma hidratação tem que ter uma proteção correta não é simplesmente só colocar no sol e tem todas as regras todo um cuidado para a mulher se bronzear para ficar com a pele bonita e não com a pele queimada agredida pelo sol sabemos que aqui é uma clínica de bronzeamento natural qual a diferença do natural para o artificial? a diferença do bronzeamento natural para o artificial é que o bronzeamento artificial ele é feito em máquina máquina de luz artificial artificial tanto é que é um procedimento que é proibido pelo Ministério da Saúde pela Anvisa a Anvisa mandou retirar todas as máquinas do mercado que é um procedimento que causa um dano muito grande à pele não faz bem então o nosso bronzeamento o bronzeamento natural é que hoje a procura é muito grande pelas mulheres é um bronzeamento que é feito o sol natural então tem o horário certo o horário certo no caso das 6 da manhã até no máximo 10 horas da manhã entendeu? então por isso que tem que se preocupar tem que passar essa informação para o cliente para a mulherada aí que precisa acordar cedinho precisa pegar aquele sol de manhã cedo para ficar bronzeada e não ficar queimada aqui na clínica quais os serviços que você oferece aqui você pode ter inclusive falantes vai mostrando aí tipo de serviço quais os mecanismos que você usa produtos químicos inclusive com relação ao bronzeamento natural trabalhamos com produtos produtos resistados pelo Ministério da Saúde trabalhamos com produtos 100% natural que vai deixar a pele bronzeada ou a pele bonita e esse produto ele tem a proteção solar que é exigido pelo Ministério da Saúde e no caso a gente trabalha com outros serviços que o tratamento em geral de facial corporal todos os tipos de massagem todos os tipos de tratamento celulite gordura localizada que tipo de mulheres procuram esse bronzeamento natural Maria Teresa todas as mulheres todas as mulheres procuram todas as mulheres procuram porque hoje a aparência a vaidade é para todas nós toda mulher gosta e procura e assim surgem muitas novidades a gente observa inclusive as imagens podem mostrar aí existem até formas de bronzeamento com coraçãozinho com flores quer dizer aquilo ali é uma inovação no bronzeamento é isso mesmo é uma inovação que a gente fica procurando na estética para oferecer o melhor novidade para nossas clientes para as mulheres se sentirem melhor autoestima lá em cima entendeu para deixar cada dia mais belas a Maria Teresa ela é esteticista é formada é profissional nesse assunto por isso nossa reportagem resolveu procurá-la para a gente esclarecer esses pontos e principalmente mostrar que é preciso que você mulher tenha cuidado quando procurar uma profissional tem que ser uma esteticista tem que ser uma profissional tem que ser uma clínica que ofereça todos os cuidados que uma clínica deve oferecer como é no caso aqui a gente procurou aqui a Delicata clínica Delicata de bronzeamento natural a gente agradece a sua participação Maria Teresa muito obrigado é assim algo mais acho importante passar para os nossos telespectadores TV União blog Carduso Silva fica à vontade olha eu só quero deixar bem claro que a Delicata nós trabalhamos com produtos que vai deixar você mulher cada vez mais bonita com bronzeado seguro com qualidade e um alerta né que um alerta geral para todas as mulheres que quando for procurar um serviço desse procure saber se a pessoa é qualificada que tipo de produto que vai colocar no corpo que vai usar entendeu cuidado que tem que ter depois desse bronzeamento que é muito importante e procure se bronzear ficar com a pele bronzeada bonita e não queimada né com todo o cuidado que nós mulheres precisamos cuidar porque sol e pele não é brincadeira tem que ter cuidado tem que ser exigente mesmo a mulher tem que ser realmente exigente procurar qualidade para ter um bom resultado para evitar problemas depois dessa sessão desse bronzeamento e o alerta é isso né às vezes a gente vai atrás de um lugar mais barato e o barato no final da história sai caro então saúde pele é coisa importante e tem que ter cuidado muito obrigado Cardoso pela sua visita ao nosso estabelecimento estamos sempre à disposição para qualquer dúvida qualquer esclarecimento a gente está à disposição com as portas abertas para poder receber e esclarecer tudo o nosso programa agradece então a Maria Tereza que ela é esteticista e conversou com a nossa reportagem sobre a questão do cuidado com a pele é preciso você que nos assiste ter muito cuidado procurar empresas realmente legalizadas profissionais que possam atender o seu desejo sem prejudicar a sua saúde TV União a imagem do Rio Grande do Norte e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto